Às vezes no silêncio da noite Eu fico aqui comendo por dois Eu como feito um condenador Chorando o tamanho do meu bucho depois Por que me dá essa fome de louco? Queria emagrecer um pouquinho Tô comendo essa saladinha Pensando no cuscuz com ovo O purê de batata cai bem A mãe esconde tudo num canto Secreto Só Deus que sabe e mais ninguém Por que que essa fome não some E a vontade de malhar que não vem Faço esteira pra perder essa banha Quando a gente come é claro que o bustufa Bife com batata frita Eu quero agora Pizza, brigadeiro ou Maria maluca Traz uma lasanha agora Quando a gente come é claro que o bustufa Bife com batata frita Eu quero agora Pizza, brigadeiro ou Maria maluca Yeah, 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 yeah Não quero esteira agora E aí, negado Se você gostou desse vídeo Você esbagaça o like Se inscreve aqui no canal Compartilha nas redes sociais E marca aquele seu amigo ou amiga Que tenta emagrecer e não consegue E a gente quer agradecer também A galera da banda Rivera A gente gravou o áudio Gravou o vídeo Aqui no estúdio dele Sala 4 E parabenizar esses cabos Que passaram na primeira fada seletiva Do EDP pra ir pra Portugal Com a nossa força Eles conseguiram passar a primeira fase Vamos agora fazer Que esses cabos passam a segunda E vão pra Portugal Vou e leve o som pra lá Deixa a hashtag Vou a Rivera E vai lá no primeiro link Tá aqui na descrição Vota nesse escala Vota, volta, negado Vai, vai Eu queria agradecer principalmente a vocês Aos suricates, as cebozinhas Obrigado, galera A gente tá contando muito também Com essa ajuda Como o Leozinho mesmo já falou Tá aqui na descrição E se a gente for A gente vai trazer muita novidade Pra nossa galera Para os nossos brothers da Zarya Então galera Eles ajudaram a gente Vamos ajudar também esses cabos Primeiro link da descrição Chega lá Esbagaço o like Vota neles Vota 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 Valeu